Minha calvície aos 14 tá pior que a sua, então eu tenho que ganhar dois Mano, calvície aos 14 é embaçado mesmo, hein, véi? Calvície aos 14 Aí não tem como Reagem no Tente Não Rir, lógico Se eu rir também eu vou ficar puto Tem que comentar Que lindo, gente vem cá, vem cá Olha que lindo Olha o teu pai Vai filhão, vai, pode cagar Agora, vai, chuta O que eu vou defender Lembrei daquela sexta-feira Pertes calcipoeira Tá viajando? Tá maluco? Eu tenho que te prender agora Como é que tu bate nela assim, Maria da Penha? Não, não é ela não, é ele Eu me identifico como um homem Não é ela Então não tem como fazer nada, não tem crime Dois homens brigando é tranquilo Não tem como Acabou de me agredir, tu não vai prender? O policial não vai prender? Como é que eu vou prender a briga de dois homens assim? Não tem como, não tem crime aí Não tem porque eu prender Eu me identifico como mulher, pô Vagabundo! Marmanjo desse batendo uma donzada em defesa Tá preso agora, rapá Tu vai pro Chilindro, vão comer teu cu na cadeia Ai mãe, obrigada Eu tô aqui muito forte Já acredito em Deus? Eu acredito Então Deus te pague Não pode falar aham Tá bom Tá bom? Aham Charlie, Charlie, você está aqui? Ainda bem, pensei que tá sozinho Então vamos lá ouvir a palavra do senhor aqui então Aqui no salvo 72 E você, você trabalha com que? Com preguiça e vontade de ir embora Olha aí Pra essa quantidade de água Eu uso essa quantidade de pó de café Bolo Eita Ficou forte demais Aí amarga Café amargando não presta Eu sumei três vezes na escola Perceba a inteligência Como é que está o coração da senhora Depois que tudo o que aconteceu né? Boa noite Batman Batman Boa tarde amigo O que aconteceu aí? O carro virou foi? Não irmão Deitou, o carro estava com sono E aí deitou Tá bom, ignorante Lata de macumba Isso uai Quanto mais rápido você vai abrir e fechar mais ele pega a velocidade Isso vai dar merda Hehehehe Uh, 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 ah, uh, um... Dê um negócio pra mim, por quanto você rasparia a sua cabeça? 50 reais Olha o sorriso pra foto, gente Olha o maluco do cara Acho que era pra bom uma Hello Kitty dessa O Radinho Já perderam a guerra? Como assim, meu irmão? Nós nem entramos ainda, estamos esperando Eu não sei, você me traiu ontem O que é que tu tá falando? Você me traiu ontem Eu te traí? Você foi numa festa e você tava com um homem-aranha e um homem sem braço O que é que tu tá falando? Tá viajando um homem-aranha e um cara sem braço? Cara, eu tenho certeza que você tem um sonho que eu e tu tá viajando É, deve ter sido um sonho Lógico que foi um sonho, cara Quem anda com um homem-aranha e um homem sem braço? Ah, não, desculpa então Caralho Caralho Eu não me traí de quem tu me trouxe, chico, moeda Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar assim Quando o passarinho pousa no galho Ele tá confiante Não porque ele confia no galho Porque ele confia na asa É isso maravilhoso que ele sabe maravilhoso o galho não é que ele tá confiando que o galho não vai quebrar é que ele sabe que se o galho quebrar ele pode voar então quatro nomes de fruta com a letra L é que eu quero ver que isso é bom mesmo miseria limão é mais ligeiro né limão laranja o capa aí não é laranja lima limão e linguiça caralho que linguiça fruta é que ele aqui que sai caldo desafio do massageador tem que encher o copo e bebê tá em derrubar menos água ganha um abraço assim vai ao seu lugar eu tô muito fácil vou mudar eu vou mudar o modo que me calma vai morar o negócio vai meu deus a galera já que é fácil né deixa esse vídeo falar machucou calma, calma, calma pra trás o senhor é um herói de guerra eu não sou herói não eu não sou herói não tá, do rei assim, dá certo? porque tem que ser mole? então se tiver dura você chupa? não, pô que isso, seguradas? opa meu patrão moral é o seguinte, eu consegui esses 50 contas aqui graças a Deus queria 100 contas pra comprar o gás, sabe cara? não, vou te ajudar eu vou transformar esses 50 reais em 200 apostando em corridas de cachorros ó, eu vou apostar aqui no cachorro rosa o que tá na frente, ó ele é o campeão, pô ele vai ganhar, ele vai moral, eu sou um investimento, né? mas perde esses 50 contas aí e deu uma vacina nesse cachorro que eu acho que ele tá com calhar já sabe? ó, esse aqui é meu já foi a guerra, mano o 5M simplesmente tirou o nosso momento gameplay, véi simplesmente o Metropolis tá off pra mim loucura off é mole? qual é, qual é, qual é, rapaziada? o bagulho é erradão mano, o segurança daqui é bobão, moleque calado é o otário, mano olha lá, ele é bobinho irmão, eu não posso fazer essas coisas eu sou preto você é mal de Twitter, moleque eu sou preto, ele é branco ele pegou ele não vai acontecer nada pô, pega logo aí, moleque eu sou preto você tem o direito de permanecer calado beleza, e quantos olhos você quer ter? um? não talvez dois é, vamos com dois vai que, né? e quantos olhos? eu acho que dois dois tá de boa pra mim eu acho que dois tá ótimo 7 mil eu quero 7 mil olhos eu sou um cara simples um pra mim já tá bom foi mal, Topé a gente tá sem nenhum olho mosca filha da... boa noite Bruno boa noite Bruno boa noite Bruno puta que pariu boa noite Bruno boa noite Bruno puta que pariu boa noite Bruno boa noite Bruno puta merda boa noite Bruno mas eu tô tão feliz mas eu tô tão feliz na mega promoção da sempre ao fogão mas eu tô tão feliz mas eu tô tão feliz na mega promoção da sempre ao fogão mas eu tô tão feliz mas eu tô tão feliz e qualidade com a ajuda do cronômetro vamos contar quanto tempo ele gasta pra ler uma página aceita o desafio? com certeza vamos lá então quando eu falar já você pode começar, tá bom? vamos ver um, dois, três e... já olha, cinco segundos ah não, não é possível não é possível muito bonito é no Rio de Janeiro trabalho todos os dias com kawai com muito orgulho tá bom? então você não vem me diminuir não vem falar da minha história posso te fazer uma pergunta? pode o que é? com quantos caras você ficou antes de mim? ah acho que não é legal a gente falar sobre isso pode falar eu nem me importo muito com isso ah tá tem o João meu personal trainer e o Michael que é o antipoteiro do meu prédio o Ivan que é daquela loja de incenso que a gente sempre ele era muito alto juro umas três vezes seu tamanho eu nunca vi a mão tão pesada com a dona Andréa o Bruno não era viciado em comprar carro ele tinha uns dez inclusive a gente tinha uns dez em todos mas ele era tão rico que nem doeu bom quando o Diego não tinha hora nem lugar inclusive a gente quase fez no banheiro de uma festa foi com o Lucas não não foi com o Lucas eu nunca gostei de ficar muito bombado só que o Gabriel ele tinha um braço que era do tamanho de da tua cabeça ai é loucura o que importa é que daqui para frente são os sonorizantes é isso que importa é isso que importa é o que importa é o que importa é o que importa Gulibau acorda Gulibau 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 acorda viado olha como tu tá indo mano sou na guia vai pode dormir aqui no salão vai lá vai lá vai lá vai ser o corte pai a gente vai fazer um cristão isso só que deixou no meio assim grandão, do lado ele é mais arrepiado a porta ele é mais arrepiado pro lado, em cima a porta ele é mais arrepiado pro lado não pode ver, então você fica mais arrepiado pro lado, tipo rumo tipo que cara, lá pra que? goverinho, tipo goverinho ó os inúcios, vai mais lá segura, segura, segura que é tu pai? que desgraça que você arrumou aqui mano não tem a ver o goverinho? goverinho? goverinho, coverinho nossa mano é, vocês acham que é fácil ser eu né ó, só o desgraçado ressaca, trabalha igual um filho da puta e acaba casando no carro ainda vai, vai lascar mais o que? vou nem falar muito alto vamos ver agora o teste agora no shotinha oi não vai, relaxa a pior tristeza da vida do cara, é quando o carro é na um dos amigos do cara vai, vai, vai vamos ver como é que fica aí a parada eu acho que aqui não vai dar porra nenhuma vai, vai, vai antes vai vai trocar o modo velho relaxando aí e aí e aí tá mais ou bem tá mais ou bem tá mais ou bem vai não, aumenta esse canco do vai, vai, vai antes, vai não, não, não e aí mano e aí mano, boa tarde, vai treinar o que hoje? ah Então vai ser rápido, é só um braço mesmo Aí é loucura Pode voltar? Opa Magrelinho mandou aqui pra gente que pode voltar Se der aqui eu sou maluco Toa 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 Porfa Toa 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 Você até diz Toa Tira Toa Toa Quero ver se ela não vai balançar Eu te falei isso vai que eu todo o que acontece Que eu doguei a mano se o meu aluco quer me dar Desce suave imbom bebo o resto Eu vou fazer mona no bravo dela Lá Só putada dela Desce num pacete O que ele tem que maneir O que elas pois então Fura Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tira, tira Tira o chapéu também, tirar o chapéu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fechou, Didi Belê, belê Tranquilo Ok, tudo sob controle Belê De boa Vai todo mundo esperar eu descer devagar Como que é a rádio mesmo? LVE 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 10 Estou de volta, estou de volta Só falta a tua aqui Mano, eu vou só pegar a caranga aqui, a motoca e tô subindo Arma tem aí, né ou não? Tem, sim, tá comigo Então já era Só, vou te mandar lá aqui Tem alguém aqui pela cidade? Tem não, né? Não, tá todo mundo aqui Inclusive, manda a foto Tenho aula amanhã, meu querido 10h50, tá de brincadeira? Mano, você viu que caiu a parada? Fiquei puto também Eu por mim, galera Eu começaria 8 horas da noite Mas... Caralho, que nave, mano Ô, licença aí Posso entrar, véi? Lhe posso te deixar? Moleque Que nave da porra Ô, pode ir reto aí e me deixar ali na... Me deixa ali na garagem da praça Meu amigo... Voz misteriosa Qual que é o seu nome aí, chefe? Faço parte dos amigos do magrinho Ah, faz parte, né? Das vozes misteriosas Pode crer Deixa eu passar aqui só pra eu zoar aqui, cara Pode dar um resinho Mas assim que eu falar, você acelera, hein Por favor Valeu, Gaúcho Obrigado pelos 7 subs Sai do meio da rua aí, ô seu randola Burro Caralho, você não é subida Realmente são burros É, tem que fazer isso Porque senão os caras não aprendem, pô É tudo dependendo Sabe dirigir, chefe? Eu não Fala a verdade Sabe nada Positivo Eu vou buscar um energético, pessoal Vocês podem dar um tempinho Pro buscar um energético Só pra eu buscar meu carro aqui Na parada Chefe, você consegue guardar esse carro seu aqui na garagem E levar um pra mim lá pra Detroit? Consegue fazer essa boa? Que tá todo mundo lá já Só falta eu Oh, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Nossa, mano Os cara tá puxando umas naves aqui que tá de sacanagem Só na vezeira, mano Só na vezeira Guarda os bagulho Não tô com nada Mano, vocês preferem uma Meca ou vocês preferem a Ferrari? A Meca é quatro portas Quatro portas, né? Quero eu volto misterioso? Opa, Blita Opa Tu tá ocupada? Tá sequestrada aqui, amigo Quem que é? Aqui é eu, Levi Ah, dá o papo, mano Se tu tivesse ocupada, precisava que alguém levasse um carro lá pra Detroit Tô com o carro aqui de boa, consegue? Consigo, você vai me dar uma comida, mano Eu tô, preciso comer Que isso com a comida? Não, não Que papão Não, já é, já é Graças, tu tá aqui, velho, não cheira nada É nóis Oxi Oxi Beleza, a Meca tá limpa, mano É isso aqui, hein Tá, vem cá, vem cá O bagulho tá tranquilo aí? Tá tudo de boa? Tudo de boa, mano Tudo de boa Tá, beleza Vou conseguir, não quero de confiança É pra hora A gente já tá A gente já consegue mandar o papo Ah, é foda É foda Não, é foda Não, é foda Pelo amor de Deus Ou você é burro ou você é cego Não é possível Vai ser os dois É mole De nada Perdão, eu pedi perdão Ah, então já aconteceu, já aconteceu É, tu É, tu A gente já tem um tempo que a gente tá trocando ideia Então já tem intimidade pra te falar algumas coisas, não tem? Sim, sim Eu tô até querendo hablar um pouco contigo depois Então, então O que acontece? Eu tô achando Que esse salto aí vai machucar seu pé Então, eu tô Eu vou falar contigo Ele já tá machucando Tipo assim Eu não sei se isso mexe com o seu humor Sabe? Eu tô Tipo assim Sentindo que esse salto tá Machucando Tá, tá machucando E eu tô me sentindo muito baixo Tá me entendendo? Você tá Você tá um pouco Não tô Você tá Eu tô olhando pra baixo, viu? Eu não vou me ter É, é louco, mano Dá um beijinho nele que ele morra Que é isso aí, vai Que é isso? Que maluco, tá aqui Quem que é? Quem que é? Quer passar junto? Eu vou só buscar uns energéticos ali Não, vocês vão Você vai passar pra Detroit com carro pra lá? Lógico Ah, tá Eu ia levar pra ti Ah, então bora Não, não, não Esse casaco aí tá midi Você achou midi, velho? Não sei se eu achei midi não Mas tô com uma expectativa boa Agora vai, hein, chat O que a lenda fez aí, mano? Que ele tomou Pô Pô